Eu gosto de ti, mais do que o sol Podia deixar de abençoar e até de abençoar Mas deixar de gostar, eu gosto de ti Faz do que o mar Não fazia mais carreirinhas e ao mar vir à chão Mas deixar de gostar, é que não Então, minha mãe, já sabes bem O quanto eu gosto de ti Tchau